oi galera do canal simão pecuarista vou fazer mais um vídeo aqui da feira de gada aqui viu para vocês peço a vocês que deixe seu like faça seu comentário assista os anúncios pessoal que é muito importante para mim agradeço a todo mundo está inscrito e grande abraço aí para todos vocês aí viu lembrando que a feira dia de sexta-feira todas todas as sextas é das quatro e meia da manhã até 11 e meia viu e quero mandar um abraço aí para todo mundo para ronaldo meu amigo abraço vou ver se pessoal informa que o preço da rouba do gado pessoal aqui viu e olha aqui pessoal aqui o gado do meu amigo Kaique um abraço Kaique aí para você viu seu gado é todo top aí o gado muito bom aqui pessoal olha aí ó viu é pode chegar aqui na feira de capoeira aqui vocês não se arrependo não viu pode procurar o nosso amigo Kaique e o gado dele é todo bom pessoal ele só gosta de gado bom viu ele não gosta de tá quebando a cabeça com gado fraco não é só gado bom olha o gado dele aí ó olha aqui pessoal muito bom o gado dele eu vou me formar aqui sobre o preço e tem outro curral do outro lado aqui pessoal e eu vou filmar também para vocês eu vou me formar aqui sobre o preço olha aqui pessoal o Kaique é a partir de conta aqui nesse que eu vou me formar 1450 1450 para este pedido é isso o gado não é todo bom viu pessoal aqui ó o gado bom primeiro aqui ó olha só pessoal aqui olha aí pessoal olha aí olha olha pessoal aqui ó muito bom mesmo tem eu olha aí ó tem o gado pessoal aqui também do outro lado aqui é tudo dele e olha aqui ó é um gado maior já mas é um gado de cria certo é só o gado de criar o Kaique a partir de conta aqui o lugar de 1950 1950 é preço de pedido aí mas tem preço de vender aqui pessoal olha aqui ó viu o gado do menino aqui é todo bom ó aqui ó pessoal tem ali tá bem bom pessoal aqui eu vou perguntar aqui o número do contato dele que quiser encontrar entrar em contato com ele é só falar aqui viu ligar aqui para ele 997 97991 é o ddd é 87 87 pessoal aqui viu Pernambuco aquele abraço galera do cano é de dos Estados Unidos aquele abraço é eu agradeço a vocês aí de coração se inscreva no canal deixa o seu like viu que é muito importante o pessoal também do de Portugal muita um abraço aí deixa o celular que divulga o meu canal muito obrigado é um abração aí para galera de Sorocaba é do Piauí viu do Maranhão Santo e Santa Catarina aquele abraço aí para todos vocês aí viu o gado do menino aqui é todo bom primeiro aqui pessoal aqui ó o gado do nosso amigo Kaique viu o gado muito bom e eu vou me formar aqui quer dizer eu vou ver se eu pergunto aqui para esse menino também tá negociando o gado aqui viu pessoal aqui pessoal aqui ó aqui pessoal aqui de gado viu o gado do menino aqui é um gado bom tem umas aqui ó a bezerrada aqui ó o gado dele é todo um gado bom pessoal aqui ó viu olha aí pessoal a bezerrada olha aí pessoal aqui ó aí ó pessoal e olha aqui ó eu vou me formar aqui sobre o preço aqui vamos ver a bezerrada a partir de quanto aqui no seu corral a partir de setecentos reais pessoal aqui ó e as vacas aqui ó essas essas maior aqui pessoal aqui ó tem aí do lado de lá tem tem aqui ó vaca aqui aqui ó a partir de a partir de mil e duzentos é isso olha aqui as vacas aqui a partir de mil e duzentos viu pessoal aqui ó é ela tá apartado né isso ela não tá dando leite não viu pessoal aqui ó mas hoje tá barato hoje gato tá barato demais viu no curral do menino aqui o gato tá barato também olha aqui pessoal tô no outro curral aqui do menino aqui ó o gado dele é todo bom viu pessoal e o gado bom e manso olha só pessoal tô bem pertinho aqui o gado do menino aqui é todo manso pode chegar para a feira aqui de capoeira aqui que você não se arrependo não olha aqui ó é muito bom o gado dele aqui viu pessoal e eu vou me formar aqui sobre o preço vamos ver a partir de quanto aqui o seu gado aqui a faixa de mil e oitocentos reais pessoal é preço de pedida é isso é preço de pedida pessoal aqui mil e oitocentos viu o gado todo bom grande gordo e a gado de criar pessoal também aqui viu é gado de criar o gado do menino aqui é todo bom viu aqui pessoal é vou vai informar aqui o número do contato dele para quem quiser entrar em contato com ele para comprar gado e ele arruma é 96 82 54 60 é isso aí pessoal o ddd 87 pessoal viu pode entrar em contato aqui com ele aí procura quem se isso aquele abraço para você viu aqui pessoal o gado aqui do menino aqui ó gado muito bom e o gado todo arrumado dele olha olha aqui pessoal olha aí ó gado todo bom bom primeiro aqui pessoal certo e eu vou perguntar aqui quanto é para ter na parede é dois e 150 pessoal aqui mas de carro viu muito bom o garroto do menino aqui e aqui a partir de quanto é a partir de 1800 aparelho 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 aqui pessoal aqui ó parelho ali tem quatro garrotas aqui todo de parelho 1800 viu pessoal é preço de pedida aqui e esse bezerrinho ali é quanto é 150 pessoal aqui é preço de pedida aqui ó é isso aí aqui pessoal o bezerro aqui do menino aqui ó bezerrinho muito bom tá pedindo quanto pode ser um peso do peço e você tem que passar aqui no não bezerra aqui ó o bezerro é preço te pedida aí preço de pedida mas tem um cara sempre cara uma coisinha aqui pessoal muito bom olha aqui pessoal o gado daqui do do menino aqui viu bezerrada toda boa aqui ó muito bom aqui ó olha só aqui, é a partir de quanto Arnaldo aqui, é pareia né, três pareia pessoal, aqui é a partir de R$ 1.500,00, olha aí ó, viu, R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, aqui o gado domina aqui é todo, um gado bom, viu, bom primeiro aqui, pode chegar pra cá que vocês não se arrependem não, olha aí ó, aqui pessoal, aqui ó, o gado todo bom viu, pessoal, aparelhinha aqui, eu vou perguntar aqui, me informar, sobre o preço aqui da aparelha, tá pedindo quanto irmão? R$ 1.800,00, R$ 1.800,00 pessoal, aqui na aparelha de gado aqui, viu, na aparelha de garrota aqui, muito bons garrotos do menino aqui, viu, é preço de pedida pessoal, olha aqui pessoal, a bezerrinha, apartadazinha toda boa, viu, pessoal, a bezerrinha novinha, tá pedindo quanto, mano, tá assinado a bezerra? R$ 600,00 pessoal, é preço de pedida preço, aqui pessoal, bezerrinha aqui, viu, aqui pessoal, aparelha de garrota aqui, de bezerra aqui ó, muito bom bezerra aqui do menino, viu, e tem aquele dali também pessoal, ali ó, e aqui aparelha, olha pessoal, aqui tá roxa aqui, viu, mas o gado do menino aqui ó, chega tá bem mansinho ó, chega tá cochilando aqui, olha aqui pessoal, aqui ó, garrota aqui, e vamos formar sobre o preço aqui do garrota aqui, viu, na aparelha, aqui pessoal, aparelha aqui ó, tá pedindo quanto pedindo? R$ 2.300,00 pessoal, aqui ó, preço de pedida aqui ó, na aparelha, aqui ó, aqui pessoal, aparelha de garrota do menino aqui ó, os boi muito bom, muito bom viu pessoal, aqui ó, vem parelha daqui, parece até que é gêmeo, aqui os garrota do menino, e eu vou me formar aqui sobre o preço, tá pedindo quanto para o terceiro? R$ 4.500,00, R$ 4.500,00, é preço de pedida isso? É, muito bom pessoal, aqui o garrota do menino, é manso de carro? Manso garantido, olha aqui pessoal, aqui é desse jeito, aqui na feira de capulho, acaba vendo o boi e ainda garanta o boi, aqui é coisa de, a pessoa não fazer medo não viu pessoal, aqui, é, você sabe me formar mais ou menos no, o valor da rouba, quanto é que tá hoje, na feira? É, tanto preço né, R$ 140,00, R$ 150,00, R$ 160,00, R$ 150,00, R$ 160,00, R$ 140,00, R$ 140,00, R$ 160,00, R$ 140,00, R$ 160,00, pessoal aqui desse outro lado aqui ó, eu vou perguntar o preço, tá pedindo quanto na pareia? 1.700 é preço de pedida isso? Preço de pedida pessoal aqui ó, 1.700 na pareia, muito bons garrotos aqui ó, tem esses aqui pessoal, e esses aqui tá pedindo quanto nele? 1.300 pessoal aqui ó, garrotos muito bom aqui pessoal, do menino aqui viu, olha preço de pedida 1.300 reais, olha aqui pessoal, aqui ó, o gado aqui do menino, olha só, manso de carro viu, tem essa pareia aqui também ó, mansinha de carro aqui, e olha aqui pessoal, olha, o garroto muito bom, o boi do menino aqui viu, olha aí, eu vou me informar sobre o preço aqui, ô irmãozinho, tá pedindo quanto na pareia? 6.000 reais pessoal, aqui ó, dá em média quantas arroba? 35. 35, 35 arroba pessoal aqui ó, olha aí, manso de carro garantido viu pessoal, aqui, muito bom, e esse apareia aqui também, tá pedindo quanto potência? 3.500, é manso de carro também ou não? 2.500, manso de carro também? É manso de carro não pessoal aqui, mas olha aqui ó, muito bom o gado do menino aqui viu, olha aqui pessoal, o boi do menino aqui ó, foi muito bom viu pessoal, muito bom mesmo, é novinho aqui pessoal, aqui ó, e eu vou perguntar aqui o preço do boi aqui, viu, ô irmão, tá pedindo quanto no boi? 5.000, quantas arroba mais ou menos? 30. 30 arroba pessoal, olha aqui que coisa linda, muito bom viu, aqui você só vê assim de capoeira pessoal, muito bom mesmo, aqui pessoal, aqui ó, o gado do menino aqui viu, é o gado muito bom aqui ó, e eu vou perguntar aqui o preço aqui, tá pedindo quanto potência na pareia? Olha aí ó, tá pedindo quanto na pareia? 3.000, 3.000 reais pessoal aqui ó, preço de pedida viu, aqui pessoal aqui ó, mais outra pareia de garrota aqui ó, manso de carro pessoal aqui ó, olha só, manso mesmo viu pessoal aqui, é eu vou procurar saber aqui o preço aqui viu pessoal, tá pedindo quanto potência na pareia? 3.500, 3.500 pessoal aqui ó, o garrota menino, manso de carro garantido, olha aí ele chamando aí pra vocês verem, viu, muito bom mesmo aqui ó, o gado dele aqui viu, aqui pessoal, tá pedindo o bezerro do menino aqui ó, o garrota muito bom viu, e eu vou perguntar aqui o preço aqui, tá pedindo quanto potência no bezerro? 1.100. 1.100. Aí aqui pessoal, é, quero finalizar o vídeo aqui viu pessoal, é, grande abraço aí pra vocês, obrigado pelos inscritos, e deixa o seu like, faça o seu comentário, viu, e é muito importante viu, pra mim, peço a vocês que assistem os anúncios pessoal, que vai me ajudar bastante, viu, e rumo aí a, aos 5.000 inscritos pessoal, muito obrigado a todo mundo, aquele abraço, para o pessoal do Brasil inteiro e dos outros países aí fora, que estão me assistindo, aquele abraço.